Oi galera, eu sou a Juju, eu estou aqui em Recife hoje, já deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, acho a cidade linda, adoro o público daqui, sempre caloroso, e eu quero agradecer o convite da Clube Social, que me trouxe aqui para o show de hoje, então eu vou curtir bastante, e quero pedir para todo mundo me acompanhar lá na Record, na verdade, todo sábado, à noite, mais ou menos umas 11 horas da noite, e a gente se vê por lá, e quero mandar um beijão para todo mundo daqui, e para continuar vocês, até a próxima.